Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O presidente Michel Temer se reuniu com parlamentares da Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência para esclarecer os principais pontos do projeto. Vamos conversar mais uma vez com a repórter Thaisa Dias que tem os detalhes sobre esse assunto lá do Palácio do Planalto. Oi, Thaisa. Olá, Leandro. Boa tarde. Eu acompanhei ontem essa reunião aqui no Palácio do Planalto. A Comissão Especial analisa na Câmara dos Deputados o projeto de reforma da Previdência enviado pelo Governo ao Congresso Nacional em dezembro do ano passado. O presidente Michel Temer abriu o encontro falando sobre os pontos prioritários para o governo e afirmou que a intenção nos próximos dois anos é deixar o país inteiramente reformulado. O presidente Michel Temer falou sobre a importância do projeto para o governo, destacou o diálogo com o Congresso e a sociedade e afirmou que é importante deixar claras as propostas do governo. A reforma da Previdência não é só para aqueles que ou se aposentaram ou irão aposentar-se. Mas se houver um debate, uma desestruturação econômica na União, isto vai representar um prejuízo para o Fundo de Financiamento Estudantil, para Minha Casa Minha Vida, para a Bolsa Família, porque nós não teremos recursos. Michel Temer lembrou que a reforma da Previdência faz parte dos esforços para garantir o crescimento do país e citou outras medidas, como limite para os gastos públicos, as mudanças na administração das empresas governamentais e a desvinculação de receitas da União, todas propostas do Executivo aprovadas em parceria com o Congresso Nacional e afirmou que as reformas não param por aí, outros projetos vão ser enviados ao Legislativo. O que mais desejamos é, precisamente, ao longo desses dois anos, e pouco menos de dois anos agora, deixar o país inteiramente reformulado, ou seja, com fórmulas novas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo tomou mais de 50 medidas para assegurar o crescimento do país e afirmou que elas já deram resultado. E lembrou que a reforma da Previdência será justa e adequada e vai trazer segurança ao trabalhador. Segurança a todos os brasileiros e brasileiras e que eles vão receber uma aposentadoria justa, adequada à capacidade de financiamento do país. E a Câmara dos Deputados fez, nesta terça-feira, mais uma audiência pública para debater a reforma da Previdência. Nessas reuniões, técnicos do governo são convidados para apresentar sugestões que possam aprimorar o sistema previdenciário brasileiro. Dessa vez, a Comissão Especial discutiu o regime geral de previdência social, formado, por exemplo, por empregados da iniciativa privada, autônomos, contribuintes individuais e trabalhadores rurais. Entre os desafios apresentados está o envelhecimento da população. Em 2013, havia no país 22 milhões de pessoas com mais de 65 anos. A previsão é que esse número salte para 73 milhões e meio em 2060. Segundo o INSS, em 2060, um em cada três brasileiros terá mais de 60 anos. O presidente do INSS explicou que o déficit da Previdência começou em 1994, mas se acentuou nos últimos três anos por conta da crise econômica e afirmou que é preciso garantir que os trabalhadores de hoje possam se aposentar amanhã. Eliminar e corrigir distorções, fortalecendo a rede de proteção social existente. Segundo o IPEA, as despesas do governo com previdência social na década de 1990 representavam 4% do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Já no ano passado, essa despesa saltou para 8% de tudo que o Brasil produz. Com o envelhecimento acelerado da população e sem a reforma, o país vai chegar a 2060 com mais beneficiários que contribuintes. Dá para ver claramente que o Brasil é um ponto fora da curva, ou seja, é uma despesa muito acima do que seria esperado em função do nosso padrão demográfico. Pela proposta enviada pelo governo ao Congresso, a idade mínima para aposentadorias será a mesma para homens e mulheres, 65 anos. O tempo mínimo de contribuição passa de 15 para 25 anos. O menor benefício será o salário mínimo, que hoje é R$ 937. O maior será o teto do INSS, que hoje está em R$ 5.578. Homens com mais de 50 anos e mulheres acima de 45 anos vão ser enquadrados nas regras de transição com o pagamento de pedágio de 50% sobre o tempo de contribuição que faltar para requerer a aposentadoria. Esta é a terceira audiência promovida pela Comissão Especial que discute a reforma da Previdência. Estão marcadas outras seis audiências públicas até a apresentação do parecer do relator, prevista para a segunda quinzena de março. E a prévia da inflação em fevereiro está em 0,54%. Apesar de ter subido em relação a janeiro, o IPCA 15 é o mais baixo para o mês desde 2012. Os artigos de vestuário registraram a menor variação com queda de 0,31%. Alimentos como feijão carioca, batata inglesa e tomate também tiveram redução de preços. Em relação às regiões, o índice mais elevado foi medido no Rio de Janeiro e o menor em Goiânia. O IPCA 15, divulgado agora há pouco pelo IBGE, mediu a inflação entre os dias 13 de janeiro e 13 de fevereiro. E nós ficamos por aqui, voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.